Olá, sou o Tiptanos, localizado na Rua de Salita nº 117 e venho conhecer nossos restaurantes. Tiptanos, normalmente sim, este restaurante existe há muitos anos. Pode dizer que este é o primeiro vegetariano, o restaurante vegetariano em Lisboa. Também tem veganas e todas as coisas. Nós vamos da Índia, por isso nós usamos especiarias. O material de tofu, setan, não tem tão sabor, por isso nós colocamos várias especiarias para dar sabor. Sim, qualquer tipo de pessoas, as pessoas gostam para provar, porque não é só peixe, carne saborosa, porque vegetais também podem fazer mais sabor, por isso muitas pessoas também vão comer aqui, depois no início quando vão aqui dizem que a comida vegetariana não tem sabor. Depois começa a comer, depois pensa que no final não é necessário comer carne, porque vegetariano também tem saboroso. Nós também temos menu durante a semana. Todo dia mudamos o menu, incluindo bebida, pode escolher tizana ou água, depois também tizana, tem várias tizanas, cada dia muda. Depois tem sopa, sopa do dia, também tem prato do dia e depois sobremesa, depois fim café. E esse preço também não é muito caro, porque se vocês pagam individualmente fica muito mais caro pelo menu. Nós depois também temos comida chamam momos. No tibeto fazemos momo com carnes. Quando é momo é dia muito especial, por isso que é muito trabalho. Nós pode fritar e pode fazer vapor, mas também tem três tipos de momos. Pode ser com seitan, depois com momo espináculo e queijo. Depois tem momo vegetais com batata, também pode ligar diretamente para fazer pedido, não é? Mesmo com esse comer restaurante é muito diferente que pedido para casa, não é? Embalado no plástico também. Mas quando não há tempo, vocês podem pedir, não é? Mas assim...